Olá gente, mais uma receita, uma pequena receita, tá? E vou usar os detergentes que eu fiz a multiplicação, que era justamente para fazer essa receita, tá? Eu espero que esse sabão fique perfumado, é um clareador e perfumado, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Eu vou ralar uma barra dessa aqui e já volto. Gente, a barra já está ralada, tá? Vou levar para derreter em 1 litro d'água, eu não mostrei vocês perto, tá? Por isso que eu falei que ele é perfumado, porque aqui está dizendo que ele rende dura, mas limpeza perfumada, entendeu? Eu não tinha visto ainda, para mim é novo, para mim é novo, flores e frutas, por isso que eu disse que ele é perfumado, tá? E glicerinado, eu queria um sabão glicerinado neutro, para eu poder fazer. Aí, eu vi assim aquela coisa, coisa, coisa meia cor de rosa, tá? Vou colocar rapidinho lá e já volto. Gente, derretido, tá? Vou jogar aqui no balde, vou fazer no balde, como eu disse a vocês, está tudo ocupado. Tá bom, nós vamos fazendo bem devagar, mas não com essa aqui, não com essa daqui. Por que você está mexendo, Andréia? Porque eu quero esfriar. Bom, eu tenho 4 litros d'água aqui, eu tirei 300 ml para poder dissolver o picarbonato, tá? Eu vou fazer o maquio aqui, vou quebrar um pouquinho. Vou acrescentar agora, estou resfriando aqui. Vou acrescentar agora, o detergente, que eu fiz. Eu ia colocar 1,5, mas eu não vou colocar 1,5, porque eu vou colocar o vênish, que eu quero que esse sabão seja um branqueador. E eu até então só havia usado o vênish em barra. O líquido eu nunca tinha usado. Pra falar a verdade, gente, eu nem me ligo muito nisso, porque eu sempre faço essas coisinhas, essas receitinhas em casa, então eu nem uso muito. Vou botar 100 ml disso aqui, tá? Poxa, Andréia, não é muito não. Mas eu ia botar aqui antes de detergente, como pode? Não é muito. Ó, como é que já está aqui, ó. Estou colocando agora. Vou botar um pouquinho mais de água. Botei 1 litro pra dissolver o sabão. Bom, agora aqui só ficaram, já ficou 1 litro. Bom, no total aqui já tem 4 litros, 5 com detergente. Ó, como é que ele está. Agora eu vou colocar, são 2 colheres de bicarbonato de sótio, tá? E, gente, está perfumado, assim, ó. Está perfumado. Vou fazer um amaciante com esse sabão. Vamos ver como é que vai ficar? Já é a minha próxima receita. Vou fazer um amaciante com esse sabão que eu não conhecia. Vou colocar 50 ml de glicerina. Por quê? Porque eu coloquei o alvejante, tá? Pra não ferir a nossa mão, não agredir a nossa mão, tá? Mas se você não tiver essa glicerina, você pode fazer. Põe 100 ml de água ou 200 ml, se você quiser muita glicerina, com 2 colheres ou 200 ml de açúcar, tá? Dissolvida, vocês dissolvam, tá? Em água morna e esperem esfriar pra poder colocar. Aqui tem 50 ml, mas se até o final eu achar que teve que colocar, que você sabe que eu faço ao vivo e a cores, não tem jeito. É assim mesmo que eu trabalho. Vou colocar o restante de unido d'água. E vou colocar o restinho de bicarbonato. Coloquei duas colheres bem cheias. Não tem sal, tá, gente? Não tem sal aqui. Nós vamos agora esperar esfriar um pouquinho, pra ver como é que vai ficar a densidade dele. Vai ficar melhor ainda do que já está, porque está com uma densidade muito boa. Ó, achei que está cintilante. Então, aqui eu coloquei 5 litros de água no total, tá bom? Mais 1 litro de detergente, com mais de 100 ml de alvejante. Pra gente fazer, por incrível que pareça, um sabãozinho rosa, alvejante, pra lavar roupas, tá? Então, aqui a gente vai deixar descansar. Eu pretendo deixar, gente, até amanhã, porque já está à noite, bem tarde, tá? Aí a gente vê se vai ter necessidade de colocar mais água, a gente vê se tem necessidade de colocar lauril. Lauril nem precisa. A gente vê que vai ter necessidade de ser colocado aqui, tá bom? Então, vamos esperar, descansar e vamos dormir em paz com o Senhor. Beijos! Olá, gente. Bom dia. Então, viemos aqui agora com o resultado do nosso sabão. Né? Ó, como ele está. Vai render bastante isso aqui. Eu gosto sempre, depois que ele fica assim, jogar um litro de água quente. E depois de água fria, tá? Para a gente poder ter certeza, ver que com facilidade ele, aqui, ele, mas fica assim, ó, meio que babento, né? Como diz o Zé. Eu gosto de botar uma água, tá? E a gente vai colocar o restante dos ingredientes. Eu vou pegar água quente e já volto. Bom, gente, já fervi a minha água, tá? Vou colocar ela todinha aqui. Peraí, gente, só um pouquinho que tem que conectar. Tocando. Voltei, gente. Perdão. Foi só um barulhinho aqui, só. Só para atrasar a nossa receita. Não quero bater muito para não ficar com muita espuma, tá? E aqui, gente, ontem eu coloquei um litro de detergente. E hoje eu vou colocar o terceiro. Lembra que eu falei que eu queria... E ainda tem um outro ingrediente ainda, porque isso aqui é um branqueador, tá? Eu vou colocar uma água oxigenada de 30 volumes. Vou mexer. Ó, acho que tá melhorando. O certo seria mesmo pegar a batedeira, mas eu tô com medo de pegar a batedeira. E ele ficar com muita espuma. Vamos colocar o terceiro e o último. Eu coloquei dois ontem. Coloquei o tiramanchas. Deixei para colocar esse aqui no final. Colocamos um total de 5 litros de água. Um de água quente e 4 de água fria. Agora, aqui, nós podemos colocar mais água. Se você achar que ele não está de acordo com o que você gosta. Mas se for colocar água, você coloque água quente primeiro, né? Se ele endurecer. Porque ele vai precisar de mais água. Eu já tô até com água fria aqui. Coloquei a primeira água quente, tá? Ele vai dar um bom rendimento. Eu tô aqui com 3 litros de água fria. Vou colocar 1 litro. Vou ter até 1 litro um pouquinho. E eu tenho certeza que ele vai engrossar ainda mais. Está super perfumado. Vamos ver a textura dele? Como é que tá? Ó. Rosinha. Clareador. Eu vou colocar mais 1 litro d'água. Só que eu também vou colocar um corantezinho vermelho nele. Coloca. Não, não vou colocar o corante não. Vou colocar só a essência mesmo, gente. E vou colocar mais 1 litro d'água fria. 2 litro d'água fria. 1 litro d'água fria. 2 litro d'água fria. Olhando a gente assim, é por causa do medidor, tá? Então aqui ficou um super alvejante caseiro, tá gente? Aí vai falar, Andréia eu não tenho o tiramanchas, então você não coloca a água oxigenada ou coloca só a água oxigenada ou coloca um copo de candida ou água sanitária, tá? E vai ficar da mesma forma. Aí aqui é só você ver se ele engrossar, eu vou esperar um pouquinho mais, se ele engrossar mais, tá? Vou até deixar descansando um pouquinho mais aqui. Ficou rosinha, rosinha, bebê, tão gostosinho. Eu vou só pegar ali a essência, separei um pouquinho de essência ali, eu boto só 5ml só. Tá vendo, ó? E eu vou deixar ele descansar mais um pouquinho, pra gente tirar qualquer dúvida, tá? Porque no caso dele ficar grosso de novo, o que que é, Andréia, eu botei na garrafa, engrossou. Bota água quente. Ah, mas vai ser espuma. Acrescenta mais meio detergente. Entendeu? E assim é o nosso sabão. Não deixa de ser econômico. Uma barra só. E o detergente foi feito da multiplicação. Lembra que eu fiz? De 250. Então. Então ficou num... Não ficou caro. Não ficou. Com aquela... É uma economia, uma forma de economia caseira. Tá? Eu fiz pra uso próprio, porque eu queria. Eu tô com os edredões que meu filho chega aí, abençoado, e bota os pés sujos. Então eu quero clarear. Tá bom? Eu vou deixar... Vou botar a essência. E vou deixar ele... Descansando mais um pouquinho, pra gente poder voltar. E ver como é que vai ficar. Gente, voltei só pra colocar a essência. Coloco sempre nesses vidrinhos aqui. Tá? De flores. Pra combinar com... Com o sabão. Se houver necessidade, tá? Eu tô ali ainda com um litro de água. Tá? Nós vamos modificar esse sabão. Você sabe que eu faço ao vivo, né? Ao vivo, entre aspas. Então, essa foi a fórmula que eu fiz, ó. Pra mim, ele tá bom. Mas eu vou esperar, tá? Pra ver se ele vai engrossar mais um pouquinho. É um branqueador, um alvejante. Não tem baba, não tem nada, gente. E se ele voltar a engrossar, a gente coloca mais um litro de água quente. Eu vou dar uma boa batida nele. Aproveitar enquanto ele tá descansando. Antes dele descansar, eu vou vir aqui com a batedeira, dar uma boa batida nele. Pra gente poder, depois, ver como é que ele vai ficar. Tá bom? Até lá. Falta, gente. Gente, eu amei esse sabão, porque ele derrete super rápido. Economiza gás. Então, aqui eu vou... Tem cinco litros de água aqui. E tô colocando... Mais um litro aqui. Vamos dando um choquezinho. Ó. Sabe o que nós fizemos aqui, gente? Um sabão líquido. Sabe, um sabão líquido. Sem querer, querendo, nós fizemos um sabão líquido. Olha aqui a lexidade dele. Ó. Vocês não pensaram que eu tô brincando? Tô não, ó. Vou colocar aqui. Bom, gente. Fora a brincadeira. Agora vamos, tá? Deixar. Esfriar a nossa base. Tá? Pra gente poder acrescentar outros ingredientes. Botar o leite... Leite de rosas, que eu costumo colocar nos meus amaciantes. Tá? Só não vou colocar lauril, né? Que eu não quero espuma. Tá? Então, já já a gente volta com essa receita aqui. De amaciante, perfumado. Flores e... Deixa eu ver. Acho que é flores e frutas mesmo. Depois a gente vê. E aí... Eu vou colocar aqui. E aí...